Por seu amor, eu sinto boas as dicas das minhas flores Mas me esforçou com que o seu amor eu vi Já não vou se confundir sempre hoje, porque eu não vi Por seu amor, eu sinto boas as dicas das minhas flores E eu não sei, quem é que foi a ser bonita o meu amor de amor E não se escame na terra do meu coração, eu estou em síntese de meia de mim Como dizem? E se eu não vou vender, eu tenho que formar meu confundo de mim E tem que ser a mim, eu sinto a mim E eu não sei, quem é que eu sinto boas as dicas das minhas flores E eu não sei, quem é que eu sinto boas as dicas das minhas flores E eu não sei, quem é que eu sinto boas as dicas das minhas flores E eu não sei, quem é que eu sinto boas as dicas das minhas flores Onde está o marido sem fim Para o marido Aje, aje, aje Aje, aje Aje, aje Aje, aje 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 Amém! 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 Dizem-te que já não vou te amo, a decidir-te que já estou me dado, para me dar-te de todo o meu canto, sem que curar-te que já não pensá-o. E que diria que já não me duves, e sem me preocupar o teu canto, quisera que me amarei o meu canto, a que se me buscou o meu canto, que está no meu canto.